A Igreja celebra neste dia a memória de Nossa Senhora do Rosário. O Evangelho fala, claro, deste amor de predileção que Deus dispensa à figura de Maria. Você encontrou graça em Deus. E é nessa história, neste romance de entrega incondicional da sua vida ao projeto do Pai, que Maria assume todo o caminho com o Filho Jesus. Por isso que ao meditar o Santo Rosário, nós vamos passando por toda a história de Jesus, da qual Maria se fez serva, fiel, entregou a sua vida, caminhou com Ele e quer também nos levar todos a viver essa bonita experiência de amor em Cristo. Que Nossa Senhora, Mãe do Rosário, interceda por nós, que ela nos inspire cada dia mais nessa tão linda oração a sermos comprometidos com o caminho de Jesus em nossos corações e em nossas vidas. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós.